E aí amigos, que quer fazer uma receita deliciosa, que quer fazer um almoço especial aí pra namorada, tudo mais, pra família, convidar os amigos Então meus amigos, hoje aqui no Arte dos Irmãos, ou aqui no canal O Que Precisa, vamos aprender a fazer um frango de forno delicioso Pessoal, sem muito papo e vamos pra receita Isso aí pessoal, então aqui nós temos um frango cortado, já limpo, um frango inteiro, então nós cortamos direitinho aqui Lavamos ele com vinagre, limão e fica aí pra tirar o pitil dele, como diz o paraíso, correto? Então vamos lá então, pega uma forma que não seja muito pequena, uma forma média, que vai dar certinho esse frango Nós vamos colocar aqui, três dentes de alho Vamos colocar aqui, amassar, se tiver um amassado desse aqui é muito bom E já agiliza aí o processo de para temperar o frango Três dentes de alho, então aí a maçã e os dentes de alho Vamos acrescentar aqui também pessoal, óleo, um pouco só de óleo pra não ficar muito gorduroso Visto que o frango também solta um pouco de pimenta do reino E também colorau Vamos colocar aqui, pra dar um gosto legal Dois tabletes de caldo de galinha Que também aí dá um gosto bem legal Faz desse jeito aqui, ó Foi o primeiro, agora vamos colocar o segundo Dá um gosto muito legal aqui no nosso frango Depois que nós fizemos isso aqui com os tabletes de caldo de galinha Vamos pegar uma colher e misturar aqui um pouco Olha só que interessante pessoal Vamos fazer isso aqui E logo em seguida Depois que nós misturamos bem esses temperos que nós colocamos agora Nós vamos pegar o nosso frango Pronto aqui, vamos pegar o nosso frango e colocar aqui E nisso que nós colocamos aqui Nós vamos agora com as próprias mãos bem lavadinhas Vamos aqui misturar pro tempero pegar aqui no nosso frango Interessante que você tem que deixar ele um pouco assim pra reservado Que o tempero assim ficar mais... Pegar mais o gosto do tempero no frango Ó, ajeitamos direitinho ele aqui Vamos deixar um pouco ele reservado E colocar aqui também um pouco de sal antes, né? Claro que eu não coloquei antes Um pouquinho de sal aqui Coloca só um pouco pra ele não ficar salgado Se faltar você joga um pouco de noz em cima, viu pessoal? Vamos lá, né? Pronto, aqui ó Vamos colocar a cebola Eu só vou colocar aqui nesse frango, pessoal Cebola e cheiro verde Não vou colocar tomates, as coisas, pimentão Fica aí à vontade Lá no Pará nós temos uma pimentinha que é muito cheirosa Que é a pimentinha verde Aqui em Alagoas, onde eu estou no momento, não tem Essa pimentinha eu não achei Até vi outra vez, mas não achei outra Agora nós vamos embrulhar com papel alumínio E vamos levar ao forno Deixa aí bem Bem direitinho E vamos levar agora ao forno, pessoal Por 30 minutos Meia hora no forno Pronto Se passaram aí esses 30 minutos Lembrando que é no máximo, viu? É 280 graus É o máximo aqui desse forno Olha só, pessoal O cheiro tá sensacional Agora nós vamos acrescentar aqui os legumes Batata Vamos colocar aqui a batata Olha só Eu cortei aqui 4 batatas Eu cortei desse jeito aqui Vamos acrescentar a batata E também, pessoal A cenoura Ah, mas a cenoura ela demora mais Amolecer e você colocou junto Não tem problema, pessoal Porque na verdade os legumes Ele não pode ficar muito mole Porque eles perdem esses nutrientes Então vamos colocar aqui E vamos de novo Colocar o papel alumínio Claro que nós precisamos agora amolecer os legumes Depois nós vamos tirar E deixar dourar o frango Então vamos lá Vamos fechar direitinho Bonitinho O frango E levar ao forno de novo Mais a uns 30 minutos Tiramos agora o papel alumínio A batata já tá molinha A cenoura também E vamos deixar agora dourar o nosso frango Olha aí, pessoal Nosso frango está uma delícia Já tá douradinho Tudo molinho É isso aí Se você gostou do nosso vídeo Compartilhe, divulgue Deixe seu joinha Se inscreva aí no nosso canal E qualquer dúvida Deixe aí seu comentário Que na medida do possível Nós vamos responder a vocês Desde já agradecemos a todos vocês Que gostam do nosso vídeo E que curtem aí a nossa receita Valeu, pessoal Até o próximo Tchau, tchau